Marcinha, essa é pra você! Sinta-se em transe, sem ser da religião Se comer, esponja, quiser que o fete de carapal De lua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os seus ancestrais Pode ver o aché dos seus ancestrais Pode ver o aché dos seus ancestrais E seu corpo se arrepia Se sentir também vai te perder Se acabeça viajar Se levar, estiverem no caniastral Se apisar no sol, teu coração dispara Sinta-se em transe, sem ser da religião Se comer, esponja, quiser que o fete de carapal Se lua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os seus ancestrais Pode ser do aché dos 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 seus ancestrais Vou de novo, se seu corpo depilhar Se sentir estampém, sangue feita bem Se a cabeça viajar E mesmo assim estiver em um grande castral Se ao pisar o solo, teu coração disparar Se entrar em se transe, sem ser da religião Se comer, esponja, e quiser comete de carapão De Luanda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os seus acertais Pode ver duas cestas de rai Pode ver duas cestas de rai Pode ser duas cestas de rai Pode ser duas cestas de rai Pode ser duas cestas de rai